A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Música nova, sucesso da Cavaleiros do Borró 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 Música dessa é nós Olha, comprei o arranjo de roupa e dançada entupinada Escolhi a completa pra contar a mulherada Depois coloquei o sol, fiz espremecer o chão Quando chego na balada eu quero qualquer paredão Mas ela tem uma cor de coro E também me tomou medo A mulher que sai comigo, cadê ele já vem, né? Só mede pra eu beber O CD não aparelho Pra curtir uma balada, quando eu paro no boteco É pra tomar uma gelada, abre a mala, sobe, sobe Que paixão é mulher, meu carro é de sem um É carro, vai, cabarela, abre a mala, sobe, sobe Que paixão é mulher, meu carro é de sem um É carro, vai, cabarela, abre a mala, sobe, sobe Que paixão é mulher, meu carro é de sem um É carro, vai, cabarela, abre a mala, sobe, sobe Que paixão é mulher, meu carro é de sem um É carro, vai, puxa, medalha Carola de vida serena, x5, x5, x5 Mas ela tem uma cor de coro E também me tomou medo A mulher que sai comigo Só mede pra eu beber O CD não aparelho Pra curtir uma balada, quando eu paro no boteco É pra tomar uma gelada, abre a mala, sobe, sobe Que paixão é mulher, meu carro é de sem um É carro, vai, cabarela, abre a mala, sobe, sobe Que paixão é mulher, meu carro é de sem um É carro, vai, cabarela, abre a mala, sobe, sobe Embaixou minha mulher, meu carro é 3 e 1, é carro vai cabaré Abra mal, sol, sol Embaixou minha mulher, meu carro é 3 e 1, é carro vai cabaré Segura o carro Era de 96, já via meu 96 botou os homens pra bombar E eu tô bombado Só quem gostou da gritar, aí